Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia e vamos fazer um suco aqui, as meninas vão me ajudar a fazer o suco, né Maia, né Vivi? Sim. Então, vou mostrar para o pessoal como é que vai ficar esse suco aí. Primeiro a gente tem limão, algumas gotinhas, a gente tem cenouras cortadas em rancelinhas, e pessoal, a gente tem morango, e cenoura. Água e açúcar que é opcional, é essa? E limão. É. Você pode colocar se você quiser, se você não quiser, a gente vai colocar um pouquinho para o pessoal que fica. Isso, eu vou virar a câmera para mostrar para o pessoal. Agora sim, vamos começar a colocar água, vamos colocar água lá no liquidificador. Vamos pegar água? Vamos fazer a gente. Manda, você é de muita? Sim. Por que isso? Tcharam! Aí. Eu vou pegar uma máquina. Isso. E agora, o que a gente vai jogar? Agora a gente pode jogar morango. O morango está embaixo, já joga a tangerina. Vamos jogar a tangerina. Pronto, Maia já pegou morango, pode ir jogando. Todo mundo lavou as mãos, né? Antes de começar a fazer o suco. Estou fazendo a gente daqui. Cuidado com a pica que fica fina, né? Cuidado para não se cortar lá. Ih, é tão... Ó, viu? Está tudo bem. E isso, olha. Aqui, ó. Aqui os ingredientes, né? Meio limão, cenoura, que a mamãe cortou. Aqui também é opcional, limão. Se vocês quiserem, pode colocar. Se vocês não quiserem, está tudo bem. Tangerina e morango. Não preciso soltar lá. Está sendo assim. Está limpa a mesa. Mas, ó. Já é cenoura. Já acabou de ficar limpo. Já colocou tudo? Olha lá. Hum, olha lá como está ficando. Está bem gostoso. Está com uma cara deliciosa. Quem gosta de morango, tangerina, limão e cenoura, escrave aí nos comentários. O limão, deixa que a mamãe espreme, tá bom? Limão é só gotinhas. Posso colocar? Pode. Bibi sabe espremer. Eu direitinho. Tá, a Tamara também vai. Vai espremer. Vai. Nós duas. Isso. Espreme com força. Squish, squish, squish. Tudo? Isso, tudo. Isso. Já tirei o caroço que tinha. A semente, né? Do limão. Eu gosto disso, né? Depois tem que levar a mão para não queimar, né, mamãe? É. Porque não pode sair no sol, né? É. Não está tendo no sol, mas... Acho que vai ficar gostoso, hein? Assim, mamãe? Isso. Mãe, agora é açúcar, né? Agora vamos colocar um pouquinho só de açúcar, né? Aqui. Eu vou colocar açúcar, mamãe. Você vai colocar? Eu vou. Tá bom, calma, calma, calma. Vida real. Isso, mãe. Abriu. É bem pouquinho. Uma colher, tá bom. Isso. Oito colheres? Tá bom, duas, então. Aí, pronto. Tá bom de açúcar, né? Não, não. Tá bom. Isso. Muito bem, Maia. Agora vamos levar lá para bater? Sim. Power? Power? Uh, Maia. Power? Depois? Música Bom, gente, agora as meninas estavam fazendo a aula de P.E. da escola. P.E. é Physical Education, que é educação física, né? A professora mandou elas fazerem uma yoga divertida com um vídeo no YouTube. E elas gostaram muito. Música 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 e vamos e vamos lá é lá a Bia é lá a maior é, são as três irmãs, vamos lá be vida parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida tudo é, é pique é pique, é pique, é pique é hora, é hora é hora, é hora, é hora ra, ti bu, gi, gi e muita saúde, paz e os anjos digam amém parabéns pra você parabéns pra você pelo seu aniversário faz o pedido viva a Gidica papá rapaz papá papá